e fala pessoal beleza mais um vídeo aqui para loja nossa dessa vez a martelo vamos pesar ele aqui ó vamos ver quando que pesa o martelo desse aqui em média aqui ó 625 gramas martelinho top tem várias medidas 27 milímetros e é isso aí pessoal martelo da stanford cabeça polida entendeu produto aí top alta durabilidade aí ó punhadura da hora martelinho top vai estar à disposição também aí no mercadolivre no nosso site tá certo temos algumas medidas né desse produto aí estamos fazendo review tá certo o produto é aparentemente de muita boa qualidade e o que diferencia do martelo do outro é basicamente o tamanho né da cabeça se você é de orelha ou se não é de orelha no caso esse é de orelha em breve teremos outros modelos também por enquanto atenção isso daqui que chegou a gente fazer um teste aqui tá certo cabo invernizado de madeira resinado produtinho aí da nossa marca aí que a gente tá vendendo agora estampa estampa ferramenta beleza pessoal tudo tá aí link na descrição precisando e vamos aí cada dia mais de acordo com o que as pessoas vão pedindo Marcos tem isso tem aquilo a gente vai comprando de acordo com a gente ver que precisa que as pessoas estão precisando podia impedir o martelo eu não tinha martelo agora eu tenho não tem como a gente vender todas as ferramentas que existem no mercado né porque aí nem o fornecedor da gente tem essas ferramentas né então com um pouquinho vamos colocando na loja mais um item aí mais um review pronto produto topzera e tamo junto pessoal